Acompanhando os trabalhos legislativos na Câmara de Palmas, vamos falar agora com o vereador Eudes Assis. Vereador, o senhor hoje falou de diversos projetos, requerimentos, qual a importância dos requerimentos e o trabalho que você tem feito em prol da população da capital aqui na Câmara de Palmas? Meu amigo Alessandro, hoje nós apresentamos vários requerimentos, todos os requerimentos de grande importância para a nossa sociedade palmeza, requerimentos que vai lá na base da roçagem, ao asfalto, a reforma de unidades de saúde, nós hoje propomos ao Legislativo e foram aprovados. Para poder levar esse benefício a realmente quem precisa e a quem nós representamos. E hoje também eu apresentei um projeto de lei de grande importância, que é um projeto de lei restituindo a semana do agronegócio. A semana do agronegócio, nós temos o agronegócio hoje muito forte no nosso país. Nosso país hoje é um celeiro de alimento, de produção de alimento que alimenta não só o nosso país, como alimenta o mundo. Existe uma expectativa de um crescimento muito grande. E o agronegócio de 2019 a 2021 nós crescemos mais de 20%, chegando até importância 26% do PIB nacional e um crescimento de negócio na média de 2 trilhões de reais por ano. Então é um setor hoje de grande importância, é um setor que segurou a infração e que segurou o nosso país no crescimento nesse momento tão difícil que nós temos passado, que é a pandemia. aonde muitos setores sucumbiram, como o turismo, a rede hoteleira, todos esses setores do turismo tiveram muita dificuldade, o bar, o restaurante e vários outros setores, como o do automobilismo. Hoje nós temos uma dificuldade aí de seis, nove meses para receber um carro novo. Nós tivemos dificuldade. E o agronegócio não, porque a fome, a comida, ela é agora, é já e nós precisamos. Nós alimentamos a média aí no mínimo de três alimentação diária. Então esse setor tem uma grande importância e nós temos que levar essa informação ao nosso presente e o futuro, que são nossas crianças hoje e que cada vez essas crianças, elas estão se afastando da origem do nosso país, que é uma origem que vem da agricultura, do agronegócio, café com leite e tantas as outras bandeiras que nós temos que está entrando para o esquecimento. E se nós não tivermos a preocupação hoje, amanhã não vamos ter problema. Porque o Brasil, a expectativa do Brasil é que até 2050 nós seremos responsáveis por 70% do alimento do planeta. Porque temos terra, temos água, terra cultiváveis, um país com um climático e muito bom para poder se produzir. E de tudo no nosso país produzem. Então tem que ter essa responsabilidade. Eu estou buscando essa bandeira porque eu gosto do agro, gosto da agricultura familiar. Entrei com outro projeto aqui de grande importância, que é reestabelecendo as normas da agricultura familiar. Está na mão do vereador Folha como o relator. Estou até cobrando Folha, vamos botar, breve está chegando aí, para a gente criar essas diretrizes da importância do homem do campo e da gente poder sensibilizar bancos, instituições financeiras que dêem essa oportunidade para que o homem do campo gere emprego. E como hoje já mostra que mesmo no momento de pandemia, o agronegócio, ele gerou 69 mil postos de emprego no país. E não é pouca coisa nesse momento que teve tanto desemprego. Então essa é a importância desse setor de grande relevância para a nossa nação. Falamos com o vereador Eudes Assis sobre os projetos apresentados e requerimentos. E você também vai poder acompanhar o discurso dele aqui na Tribuna da Câmara, na íntegra, agora. Senhora Presidente, novos colegas, novos mares, a imprensa aqui presente e todos os convidados que estão na galeria da nossa população e os internautas, todos que nos acompanham pelas redes sociais, por esse canal que leva nossas sessões a toda a população palmeça e brasileira e o mundo agora, aqueles que estão atentos à nossa capital do Legislativo Municipal. Senhora Presidente, hoje eu vim aqui apresentar alguns requerimentos de grande importância para a sociedade palmeça. Estou aqui apresentando o requerimento de número 118 de 2021 que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a instalação de tendas no estacionamento em frente à Caixa Econômica Federal localizada na Avenida NS2, quadra 104 Sul, nesta capital. Senhora Presidente, eu tenho passado, dia após dia, dezenas de pessoas, principalmente idosos, que fazem fila ali perto da loja alvorada das pessoas do solo. E que o Poder Executivo se louvou na moçada que chame os responsáveis pela Caixa Econômica e que dê a qualidade de vida ao nosso povo, sendo que esses bancos arrecadam muito, são muito ricos, deixando o nosso povo horas e horas, que não respeita o limite do horário, empila no sol quente, riscada até câncer de perna. E outros passam até mal pela idade já avançada, nesse tempo quente que nós temos na nossa cidade. Pois não. Eu quero falar de um examenamento, que é um absurdo. Lá em Itacoaralto, também, já teve uma situação de pressão de tirar o sol. Todos nós sabemos que está sendo que o sol quente dessa Palmas, e infelizmente, até agora, o Caixa não tem esse condicionamento. E, cuidado, se fica uma filha, está esperando, tem que cuidar, quase 200 metros. Então, eu acredito e fico ligado por isso mesmo, cobrado, para mais durante o dia. Não, vereador, perpite. Eu preciso escrever. A autoridade, vamos enviar, e depois enviar a cópia desse requerimento, e se preciso marcar a audiência para poder conversar, porque é uma nota que respeita a nossa população. Obrigado, vereador, muito bom. Eu tenho mais um requerimento, 119 de 2021, que requer o chefe do Poder Executivo Municipal, que solicite ao setor competente, reforma e revitalização do Parque João do Vale, localizado entre o Aureli 1 e Aureli 3, nesta capital. É de grande importância, novos parques, nessa reforma, que nós estamos com esse parque, pegando dois grandes setores, ao MN1 e ao MN3, e que vai atender toda aquela comunidade da região sul para fazer uma caminhada, ter momentos de lazer. É um parque histórico na nossa cidade, mas que nunca foi cuidado. Ele sempre esteve ali abandonado, veio, e nós precisamos de ter essa referência na região sul, e precisamos de que o Poder Público Municipal, eles coloquem recursos e reformem, que dê a esse espaço, a população da Aureli 3 e a população da Aureli 1, que eles têm esse momento de lazer, de levar as famílias, fazer as suas caminhadas, fazer os seus piquenitos. Eu quero deixar aqui pedir aprovação. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Na verdade, ali é uma demanda antiga. A nossa região sul fica distante daqui do nosso suposto. E ali é uma área que o nosso povo de 93, o povo da região sul da Quaralto, seria ali, né, que seria o seu lazer, mas infelizmente abandono total. Parabenizar a Vossa Excelência. Parabéns. Eu gostaria de parabenizar o vereador e o assistido pelo trabalho e a sensibilidade que a gente está olhando para a nossa região sul, realmente desistindo, e é fundamental e importante, enfim, que eu entro e esse pensamento do senhor na nossa região, e isso, lógico, é a boa ocasião, muito, é necessário, porque falta muita área, né, e o nosso povo lá, ele tem escadas de lugares para fazer se exercitar, para fazer a construção da mil, e esse projeto, para mim, é um encerro da nossa população. Parabéns. 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 Eu gostaria de falar sobre a caixa. Parabéns. 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 Aí ele dá uma forma, não, tá tudo bem, vou pedir o prefeito fazer uma auditoria dentro do seu banco. O outro dia já me ligou, porque ele nunca é quase tudo, né? Já me ligou, eu vou aquela mesa que tem na verdade, as quatro horas, eu tava secretário. Então, eles têm dinheiro no fundo, coloca essas barras aqui todas, é só nós apertar que o município não precisa de gastar um real. Tem a Fundação Caixa, lá tem dinheiro só tanto. Tô só explicando o caminho que dito na vossa seleção. Parabéns, eu quero te descrever, a nós tá na perda, o caminho é esse. Atenção do vereador, o vereador do Sandino veio o caminho das pedras e vamos pra cima. Tem o que se manifestar assim, né? Verdade. Senhora grávida nele, é uma missura. Crianças que acompanham. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Você lembra? Eu tenho aqui também mais um requerimento, senhora Presidente, que é o de 120 de 2021, requer o chefe do Poder Executivo Municipal, que solicite o setor competente a reforma e limpeza da unidade de saúde da família do setor Santa Barra, território da saúde de Jabaré, nesta capital, com requerimento da região sul de Palmas. E teve mais um requerimento de número 121 de 2021, que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, que solicite ao setor competente a construção da ponte sobre o rio Sussuapara, entre as quadras 2003 Norte e a 303 Norte. Ele é esse 3 nesta capital. Já é um problema antigo e que nós precisamos de resolver esse problema pra nossa população da região Norte. Tem o requerimento de número 122, que requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, que solicite ao setor competente iluminação pública e troca de lâmpadas na Avenida LO16, nesta capital. Tem mais um projeto de lei aqui, senhora Presidente. Esse projeto de lei, ele é um projeto de grande importância, que ele vem do agronegócio, que institui, projeto de lei de número 16 de agosto de 2021, institui no âmbito do município de Palmas, a Semana do Agronegócio, nas escolas, instituições de ensino fundamental e médios, das redes públicas e privadas e das outras providências. Esse projeto, senhora Presidente, é de um segmento, hoje um dos mais importantes do nosso país. segmento esse, que tem segurado o PIB do nosso país, e que hoje é responsável pela alimentação, e que a tendência desse segmento é só de crescer, porque o grande problema, hoje, da nossa população é fome. Muitos países, hoje, não produzem alimento. Eu vou ler aqui um pouco da justificativa e da importância desse projeto, e depois pedir a assinatura do Norte do Espírito, principalmente do vereador José Lino, que é do agronegócio. é um homem que tem um conhecimento muito forte. O Presidente, justificativo, o Presidente Projeto de Lei, que ora submeto para análise dos novos pares dessa Igreja Casa de Leis, tem por objetivo a instituição da Semana do Agronegócio na escola, nas instituições de ensino fundamental, médio e públicas, privadas, a ser realizada anualmente na segunda semana de junho, no âmbito do município de Palmas. Mas eu gostaria, Senhora Presidente, de pedir o tempo do bloco para a vereadora Solange. Obrigada. Obrigada. O PIB, que é um projeto de destaque interno e internamente, apenas para demonstrar a relevância que o setor tem para o país em termos econômicos. O PIB do agronegócio brasileiro avançou 24,31% em 2020 em relação a 2019. Representa hoje 26,6% no PIB brasileiro com recurso na ordem de quase 2 trilhões de reais. No lado do emprego, só no ano de 2020 em que o país foi atingido brutalmente pela pandemia, o setor não só preservou todos os seus postos de trabalho, como gerou mais de 60 mil novos postos. Mas o importante é que os números, entretanto, e a segurança alimentar, tanto a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, quanto a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, colocam o Brasil em posição de destaque para promover a segurança alimentar mundial. Convim notar que o rápido crescimento da população mundial nas próximas décadas, a projeção feita a organizações das Nações Unidas exigirá dos produtores um crescimento na produção de alimentos na ordem de 70% até 2050. E nós estamos vivendo um momento, senhora presidente, que nós temos o presente e o futuro desse país estão nas escolas. porque homens que produzem, homens que se preocupam, e nós temos aqui nesse setor, eu tenho o vereador Juscelino como esse exemplo, como ruralista, como homem do agronegócio, porque desde quando eu conheci o vereador Juscelino na política, mas ele nunca abandonou esta bandeira do agronegócio, de ser produtivo, do rebanho, de mexer com a terra. E nós temos que ter essa preocupação, porque realmente a alimentação nos traz uma preocupação muito grande. O Brasil hoje é cedero e o Tocantins, porque nós temos a terra das águas e de terra fede, e nós precisamos de levar essa preocupação das nossas crianças na sala de aula, porque nós temos momentos difíceis da tecnologia, que o nosso filho hoje, ele já não conhece mais a zona rural, não conhece a terra, e nós precisamos dentro das escolas levar esse conhecimento da importância da nossa geração e futura com a alimentação, e esse projeto de lei é de grande importância. Eu preciso do apoio dos nossos pares, que me ajudem na aprovação desse projeto, e fazer uma articulação também para que a prefeita possa colocar ele em vigência, e nós precisamos de estar trabalhando. Mas eu gostaria aqui, senhor presidente. Pai, vereador, haver pedido. Vereador, há o novo que nunca falava em agronegócio, de dois anos, dois anos de certo a cacaz, você viu, agra tudo, agra até, e há o novo que resolveu pegar essa campanha, apesar de que nenhum público está novo. Mas, com excelência, os vereadores também não sabem, a gente tem um sonho de uma escola artrícola, a área dela, a conta, ali na frente ao 24, paralisou, na época, a senadora Cátia Primeira, aquela chácara, quando vai com o soldado aí, ela passeia a escola, porque realmente os filhos não sabem o que é mais, ou então se ele estiver em uma escola preparada, vai, agora não precisa mais do oi, não vamos inseminar, não precisa mais do galo, já vem o ovo, já vem galato, como se chama. E assim, o ovo, desculpa pelo tempo, também a produção, tem que pegar amor, como a excelência falou, amor naquilo que faz. Então, não é exato, porque eu estou tomando seu tempo. Obrigado. Obrigado, vereador José Lino, pelo raciocínio. E eu vou encerrar aqui, senhor presidente, eu gostaria de também dar alguns relatos deste final de semana, e um dos final de semana que eu acompanhei aqui na mídia, não foi possível porque minha esposa passou mal, mas era para mim poder estar junto com a presidente Jânade, que esteve ali em dia 9, com o vereador Juscelino, o vereador Brazão, o vereador Epitácio, que muito bem nos representou naquele encontro de vereadores, com mais de 150 vereadores de todas as regiões, sul, norte, norte, se reuniram ali para um encontro. E um dos palestrantes desse encontro foi o senador Eduardo Gomes, que esteve ali junto, palestrando junto aos vereadores. Eu quero parabenizar por essa atitude, este relacionamento entre parlamentar, e ser muito saudável para a nossa democracia e para o desenvolvimento do nosso Estado. Mas eu também não poderia deixar de falar nessa Casa de Lei, senhora presidente, ontem a nossa prefeita, ela recebeu em seu gabinete o vereador Irajá Abreu, vereador Irajá esteve ali acompanhado... O senador. O senador. O senador Irajá Abreu, tem o vereador Eduardo Gomes, né? O senador Irajá Abreu, mas ali visitando e falando de projetos importantes para a nossa capital, e que vende a trazer qualidade de vida para a nossa população. Nós não podemos deixar de passar abatido desta visita do senador, levando ali um projeto de um centro esportivo amplo, que ele está levando a vários municípios do Estado. Eu quero parabenizar pela atitude do senador, junto com a prefeita Cíntia, por estar recebendo e trabalhando a questão política do nosso município. Mas também, senhora presidente, eu gostaria de deixar aqui as palavras em prol da nossa prefeita, exatamente pelas movimentações políticas, exatamente pelas movimentações administrativas, do trabalho que está sendo realizado em Palmas pela prefeita Cíntia Ribeiro, que tem feito um trabalho diaturnamente na preocupação da melhoria de vida, um dos sucessos que ela está tendo, como no setor da habitação, no setor da infraestrutura, no setor da saúde, com remola, com implantações de novos atendimentos na área da saúde. E gostaria aqui de deixar esse abraço e pedir que a prefeita continue nessa mobilização, trabalhando e desenvolvendo esse trabalho, porque só quem ganha é a população de Palmas. E nós parlamentares, quando se trabalha muito no executivo, a carga aqui, ela fica mais leve, porque a demanda, quando ela está ruim, ela vem de encontro ao parlamento, porque o parlamento está nos quatro cantos do município, ouvindo e debatendo, com líderes de paz, com toda a sociedade, o que é melhor para a população. Mas eu quero deixar esses parabéns à nossa prefeita Cíntia pela atitude democrática, pela atitude de simplicidade, de serenidade e de muita tranquilidade administrativa para administrar a nossa cidade. E eu estou aqui pronto, e junto com esse parlamento, e junto com o executivo, para poder fazer o que é necessário para melhorar a vida das pessoas. Meu muito obrigado por esse momento e que todos possam ter um bom dia. E vamos, que vamos, que o povo de Palma precise e precisa muito desse parlamento. Muito, muito, muito obrigado.